De shorts minúsculo, Gabi Martins impressiona ao exibir fotos do seu dia. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades. Logo após a vinheta! A cantora Gabi Martins parou tudo com novas fotos em sua rede social. A famosa começou a semana esbanjando beleza e chamou a atenção ao surgir com um look íntimo em fotos no espelho. Nos registros, a ex-BBB surgiu vestindo shortinhos e top. A combinação deixou à mostra seu corpaço escultural. A barriga chapada da loira e suas pernas mega torneadas roubaram a cena. Segundou, disse Gabi Martins ao publicar o resumo de sua segunda-feira. Nos comentários da publicação, os internautas encheram a artista de elogios. O que vocês acharam das fotos postadas por Gabi Martins e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!